O quarto dia de competição, hoje foi um domingo em grande. Prato forte hoje foi, evidentemente, o nacional de bodyboard. A Joana Schenker, três anos consecutivos, três vitórias. Tivemos um grande vencedor. O Daniel Fonseca de Peniche foi o grande vencedor da prova do nacional de bodyboard. Foi bom levar a vitória aqui da Costa. A organização foi cinco estrelas e estou muito feliz. Estamos cá mais uma vez, bem cedinho. Vamos ter a competição do Street Sessions. É uma competição com prize money 600 euros. Podem vir todas as idades, todos os níveis. Depois tivemos o nacional de longboard. O homem do Porto, o Diogo Gonçalves, levou a melhor. Nos 18 foi o António Dantas, que também levou a vitória para casa. E o Luís Pereira, no drop knee, que foi também o grande vencedor. Acho que é um evento único no circuito nacional e estou muito contente. E para o ano espero estar aqui outra vez. Depois tivemos aqui aquela exibição do Pinheiro and Friends. assistimos ali um show de aéreos e invertos por parte dos melhores bodyboarders nacionais. Portanto, foi o primeiro fim de semana de dez dias de muito esporte e muita ação. E aí E aí Obrigado.